Eu sou Eliseu de Frango da Rocha Eu tô gravando esse vídeo pra pedir ajuda pra você Que essa é minha casa Nossa, nosso barraco Tá começando a desbarrancar E tá quase chegando na casa Nós, eu já, eu e minha mãe Já tiramos foto com você Pedimos ajuda pra você, mas até agora nada E nós queríamos que Pedimos ajuda pra você pra conseguir Fazer, nossa, arrumar pelo menos Nem que seja o barranco que caiu Que tá quase chegando na casa Mas um pouco começa a cair as madeiras Tem menos de um metro ali E a situação tá crítica aqui E eu peço ajuda pra você Porque minha mãe tá viúva Vai fazer três anos E nós não temos ajuda com nada Só meu irmão que Tá trabalhando Mas não é suficiente nem pra pagar as contas Às vezes a gente tem que tirar dinheiro Pra conseguir comprar alimento Que é coisa que tá Dinheiro das contas pra conseguir Comprar alimento Porque coisa que tá triste De vez em quando Chega a entrar água dentro da nossa casa Quando chove E eu peço ajuda pra você Porque não tem ninguém trabalhando Além do meu irmão aqui E nós não vai conseguir dinheiro Pra construir o muro Muito menos a casa Faz tempo que nós tá tentando E não consegue E eu peço ajuda pra você Pra conseguir nem que seja Nem que seja construir o muro de arrimo Que senão vai cair a casa Por favor, ajuda a gente, Rodrigo Que senão vai cair a casa